Música Fala família, tudo bom? Estou saindo agora da RL Motos Peguei finalmente a mostrinha A MT-07 Com o painel consertado Estou me readaptando a motoca porque fiquei um mês sem rodar Com ela E aí você sair de uma bandida Uma bandidinha Que é pesadinha Para uma moto dessa que é leve para caramba Você tem que dar aí uma acostumada Porque dá uma diferença legal E aí eu vou explicar para vocês qual foi o problema Mas antes de tudo Eu preciso agradecer Aos meus parceiros Ao patrocinador aqui do canal Parceiros Amigos Da RL Motos E Preciso fazer essa divulgação Preciso falar deles Está aqui o contato deles Aqui no vídeo Todos os vídeos que eu falar da RL Eu vou deixar aqui na Na descrição O contato dos caras O endereço O mapa Para você que está vindo para Salvador De passagem de moto Quer deixar a moto para fazer aquela revisão legal Troca de óleo Ou dar aquele trato São os caras que eu confio e recomendo O pessoal da RL Motos Fica aqui perto do aeroporto O aeroporto é logo aqui do lado Bem do lado do aeroporto Da cidade E vale a pena E você que é da região metropolitana Vale a pena vir para cá E trazer a moto Até do interior da Bahia Se você quiser Traga a tua moto para cá Que os caras Eles dão desconto para inscritos do canal E eu gosto muito Da forma como eles trabalham Porque a moto É como se fosse Olha Não é frescura não Mas É uma boutique De moto Sabe Os caras Tem o detalhe De desmontar as peças Lubrificar Acompanhe o Instagram dos caras Eu vou colocar aqui também Na descrição E no vídeo O Instagram Que é muito legal O Instagram da RL Para vocês acompanharem O dia a dia deles Então fica aqui meu beijo A Juninho Que é mecânico O Rafa Que é proprietário Sócio do Dan E o Dan Beijo para vocês Essa moto ficou um mês Lá parada Eles foram buscar lá em casa Pegaram depois o painel Que chegou lá em casa Então assim Parceiro é isso Sabe É que me dá apoio 100% Nas minhas motos Todas as minhas motos Com exceção do Cajivão A manutenção é feita Lá Na RL Motos O Cajivão não faz ainda Porque é do Renato Ele é o pai Mas todas as outras motos Que eu tenho A manutenção é feita Lá na RL Motos Um beijo para vocês Meus parceiros Então vamos lá O problema foi o seguinte Vocês viram lá Em alguns vídeos Que eu fiz E eu estou muito satisfeito Aqui com o câmbio Eu tinha falado com os meninos Que eu estava achando Que o trambulador Estava com um problema Que eu estava com dificuldade De passar a terceira marcha Melhorou bastante Viu Dan Viu Rafa Obrigado Então eu Comecei a ver Algumas falhas Comecei a perceber Algumas falhas No painel Ligava a moto Aí alguma coisa Não aparecia Havia uma intermitência Isso ocorreu Até alguns vídeos Do canal Resultado O pessoal da RL Identificou que O painel estava realmente Com um problema sério E eu busquei O Leonardo Céu Que é de São Paulo E eu vou deixar O contato dele aqui Então fica aqui Meu agradecimento Ao Leonardo Profissional Extremamente competente E ele conserta Todo e qualquer tipo De painel digital Entrei em contato com ele Pelo WhatsApp Vou deixar o WhatsApp O telefone dele Que é o WhatsApp Prontamente Ele já deixou Tudo claro O que poderia ser Claro que ele precisaria Receber o painel Para poder dar Um diagnóstico correto E o orçamento certo Enviei o painel Lá para São Paulo E realmente Deu O que eu não queria Que foi praticamente Um PT PT mesmo Perda total Queimou o processador Do painel E foi uma treta Eu vou ver se eu consigo Colocar as fotos Que o Leonardo me mandou Do meu painel E um outro painel Que ele tinha O meu painel Estava completamente Marcado De água Entrou água Galera A chuva Com a chuva constante Entrou água No painel E eu tomei muito cuidado Para não soltar Nenhum tipo de comentário Que isso é um problema Crônico da MT-07 Tanto que eu nunca falei isso Eu tomei todo o cuidado Para que isso fosse avaliado Pelo próprio Leonardo E que Depois dessa avaliação Eu pudesse ter Uma noção De qual foi o problema E eu digo aqui para vocês Não é um problema Da MT-07 Pelo menos Esse problema que eu tive Não foi um problema Especificamente De defeito de fabricação Ou de montagem O que quer que seja Provavelmente Essa moto aqui Quando tombou E eu Quando eu peguei ela Na mão do Max Ela estava tombada Tanto que vocês percebiam Que o guidão Ele estava torto Provavelmente Houve algum choque Com o painel E deve ter Ocorrido algum problema Alguma trinca Não sei E aí Entrou água Tá A moto tomou realmente Chuva E entrou água E aí o Leonardo Ele mostrou a placa Vou mostrar até a foto Da placa Se eu tiver aí agora A placa Completamente oxidada Mas completamente oxidada O negócio estava feio 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 A situação estava Muito ruim O painel Houve aí Algumas trilhas Foram perdidas O processador Foi perdido também Tudo por oxidação Então é isso Tá Mandei pra lá O valor O custo da manutenção Foi um custo Muito mais interessante Do que comprar um painel novo Um painel desse Custa 3 mil reais E o Leonardo Ele me mandou foto Me mandou vídeo Depois do painel funcionando Ele tem uma bancada lá Que ele tem como testar o painel Ele me mandou o vídeo E ele consertou muito rápido O problema todo Ah mas Aí vocês perguntam Ah mas ficou um mês A moto parada Não a culpa não foi do Leonardo A culpa foi do Correio mesmo O Correio levou 15 dias Pra entregar 15 não Mais de 10 dias Pra entregar Mas a moto na realidade Ficou mais de 30 dias Parada Porque só o Correio aí Em cada processo Tanto de ida Quanto de volta Levou Cada um aí Só a volta foram 15 dias E a ida foram 12 O Leonardo ele consertou rápido Acho que em 3 ou 4 dias Já tava tudo pronto Tudo ok Ele já tava enviando novamente E recomendo Confio E lembrando Ele faz Eu acho que ele fez a adaptação Do painel da Crosser Na MT-03 da antiga Desse vídeo aqui Que vocês vão ver Parece que foi ele que fez Ele é que faz esse tipo de adaptação Eu encontrei ele No Mercado Livre Ele tem um anúncio No Mercado Livre E entrei em contato com ele Pelo próprio Mercado Livre Pela parte de serviço Que o Mercado Livre tem E foi muito bom Porque ele me respondeu de pronto E ele faz esse tipo de adaptação Então se você tem aí Uma MT-03 da antiga E quer colocar um painel De Crosser 150 O Leonardo ele faz essa adaptação Tá? Então tô muito satisfeito Tá tudo funcionando Tudo bonitinho E vamos nessa Agora tô de MT-07 de novo Moto muito mais Confortável pro uso urbano Pro dia a dia Muito melhor Pelo amor Muito melhor do que a bandidinha Rodar de bandidinha todo dia Ninguém merece Viu? Ninguém merece mesmo Mas eu também tenho que me readaptar A algumas coisas Eu tô aqui Dando umas braçadas aqui Porque sair de uma 4 cilindros Mais baixinha Pra MT-07 Que é mais alta Ainda mais porque eu botei Esse guidão aqui Tá super confortável É outra coisa né galera A moto mais leve Caraca Tá muito legal Então é isso pessoal MT-07 Beleza Tudo 100% O painel até agora Tá tudo beleza Vou continuar dando esse relato Pra vocês De Acredito que não dê mais problema Porque O Leonardo Ele praticamente Botou o painel zerado Tá bom? Lembrando que ele colocou A quilometragem Que eu tinha pedido Que era Eu falei 22 mil Mas não era 21 mil e alguma coisa Ele manteve a quilometragem Do outro painel Pra não ter treta E é isso aí Ainda bem que você voltou Viu filhota É Tá bom família Vou deixar o contato Do Leonardo Céu Se vocês tiverem Algum problema Com o painel de vocês Tá aí ó Serviço 10 Tá Um beijo E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau